Olá, internauta ligada no RDTV, seja bem-vindo mais uma vez à plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública, porque vamos entrevistar o Coronel Ronaldo Gonçalves Faro, que é o novo comandante da Polícia Militar aqui na região do ABC Paulista. Coronel Faro, muito obrigado por nos receber aqui na PM e uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço e nós estaremos sempre de portas abertas à mídia para que venha conversar com a gente aqui. Já começou há pouco tempo que o senhor entrou aqui no comando, já atuava em São Bernardo do Campo, ou seja, a região não é uma coisa estranha a princípio ao senhor, mas o que o senhor viu do comando que o senhor recebeu? O que pode ser mudado? Esses primeiros olhares aqui em cima da região do ABC Paulista. Eu fui há um bom tempo comandante do 6º Batalhão em São Bernardo, então estava lá desde há oito anos e todas as operações, tudo aquilo que nós fazíamos em São Bernardo era em razão até mesmo do que o próprio CPA planejava. Mas claro, essas mudanças sempre geram a expectativa de grandes mudanças. Mas eu, como já aqui da região, a gente vai procurar manter aquilo que estava sendo feito e aprimorar algumas coisas, como eu estava comentando, em relação àquilo que incomoda a comunidade aqui do ABC. Então, a gente sabe que os pancadões são coisas que têm incomodado, os índices criminais estão controlados. Eu estive ontem numa reunião na seccional de São Bernardo e a gente verifica que nos últimos 10 anos os índices estão controlados. Claro, qualquer pessoa que é vítima, ela se sente incomodada e é lógico, mas a gente vai procurar cada vez mais melhorar isso, prestar o melhor serviço, buscando sempre a melhora da percepção de segurança da comunidade aqui do ABC. O senhor citou a questão dos pancadões, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, de forma mais intensa, se anda falando desse assunto. Até o poder público entrando com a GCM, depois a polícia militar em conjunto. E são questões que não necessariamente vão resolver o problema, porque são mais pontuais, de curtíssimo prazo. Como o senhor vê essa questão do uso da polícia militar para algo que é mais chatinho, podemos dizer assim, mais curto? Vamos dizer que é mais questão social. Eu acho que a juventude precisa ter algo para se distrair também, mas a questão dos pancadões é aquilo que acontece num pancadão. Normalmente há a questão do uso de drogas, da questão da bebida alcoólica com jovens. Muitas vezes nós pegamos nesses pancadões veículos, seja moto ou veículo com quatro rodas, que é produto de listo. Não estamos aqui criminalizando nenhum pancadão, não é isso. Mas normalmente é o que se acontece. O que eu entendo necessário em relação à polícia militar? Nós devemos fazer ações para que impeçam esses pancadões. O pancadão gera um problema não só nesse sentido, mas também ao redor. As pessoas que trabalham, querem descansar, querem chegar na sua sexta-feira, no seu sábado, no seu domingo, descansar, assistir sua TV tranquilamente. Ela não quer ficar ouvindo um barulho na sua cabeça a noite toda. Então nós temos que entender isso também. Agora, a polícia sempre vai atuar nesse sentido. Mas o convívio da sociedade, a polícia tenta intervir para que todo mundo consiga conviver ali sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de interferência. A gente sempre vai procurar composição. O que seria isso? Nós vamos conversar, explicar para essas pessoas que nesse local está causando um problema, que acha um outro local. Eu entendo até que poderia ser feito até mesmo pelo poder público municipal, encontrar locais que haja o pancadão, não área livre. Nós temos que entender isso. Nós vivemos em uma democracia, mas não podemos achar que o mundo está livre e eu posso tudo. Não. Nós temos regras. O uso de drogas não é permitido. A questão do menor fazer uso da bebida alcoólica também não é permitido. Então nós temos que entender isso. São regras. E a polícia militar vai atuar nesse sentido. A composição, olha, não pode, né? Vamos ocupar. Em último caso, e nós nunca queremos isso, teremos que encerrar o evento para que não incomode as demais pessoas. E temos que entender o seguinte, como eu disse, as pessoas de bem, aquelas pessoas que trabalham, não que as pessoas que estão no pancadão todas são do mal, mas elas querem descansar e elas precisam, e estão no pleno direito de ter ali na sua residência o descanso e isso que a gente procura fazer, dar essa tranquilidade para essa comunidade. E dentro dessa questão dos pancadões, veio também a participação com a GCM, né? Cada vez mais a GCM integrada com a polícia militar. Por mais que não tenha poder de polícia, conforme a Constituição estabelece, a GCM vem ajudando em várias operações e tudo mais. Como o senhor vê essa questão da GCM? Pode-se melhorar em alguns pontos? Ainda pode-se evoluir? Eu sempre luto pela boa convivência e pela harmonia entre as instituições que trabalham com segurança, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja a guarda municipal. Cada um tem o seu papel constitucional. O que nós temos que fazer é trabalhar em conjunto. E num evento como esse, muitas vezes, não é só a atividade policial que vai resolver. Muitas vezes o poder público municipal também vai ter a sua ação e vai nos ajudar. Por exemplo, a questão do barulho. Nós temos leis municipais que regulamentam isso e que dão multas pesadas, porque muitas vezes esses pancadões se instalam, como se diz, no estalar de dedos. Para-se um veículo com som e começa a aglomeração de pessoas. Vira um pancadão. E aí, muitas vezes, a multa da prefeitura resolve o problema. Aquela é tão alta a multa, quando recolher aquele veículo para a pessoa pagar, eu acho que ela vai pensar muito em não fazer mais aquilo. Então, é importante essa integração, esse trabalho em conjunto. E eu sempre trabalhei dessa forma. Eu trabalhei, assim, lá em São Bernardo com a prefeitura municipal de São Bernardo. Conversava muito com o secretário de segurança urbana, o próprio prefeito. Sempre que trabalhamos em conjunto e não vai mudar e isso deve ser estendido, como já é feito aqui toda na região do ABC. Às vezes com questões mais específicas. Fora o pancadão, que é uma questão das cidades, mas uma coisa ou outra um pouco mais específica, porque dependendo do crime, uma cidade acontece, outra cidade não acontece. Nós fazemos as chamadas operações metropolitana. E nessas operações nós chamamos todos os organismos que trabalham com segurança. Inclusive a guarda municipal. A guarda municipal tem um papel muito importante naquilo que lhe compete. Mas, por exemplo, quando eu vejo algumas ações juntas, as duas organismos juntas, dá um resultado positivo e a população não quer saber quem está ali. O importante para a população é resolver o problema. Se vai ser A ou B, isso pouco se importa. O importante é nós trabalharmos em conjunto, porque os meios do Estado e do município são finitos. Nós gostaríamos muito de ter um policial a cada... O cidadão gostaria de ter uma viatura na sua rua. Isso não é possível. Nós temos que fazer planejamento, atender a comunidade como um todo, mas temos que fazer o planejamento e sabemos que os nossos recursos são finitos. Até recentemente, alguns jornais da QDG trouxeram pesquisas que não se tinha o número ideal de policiais militares por habitante. O ideal seria 1 por 250 e teria 1 por quase 500. Isso dificulta um pouco as ações em alguns momentos, em algumas situações. É. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar com um certo cuidado. Se fala assim um policial por 500 mil habitantes, segundo a ONU, seja 250, mas não podemos esquecer. Todo mundo fala que a polícia é a polícia militar. Não. Fala-se em policial. Aí nós temos que somar. Eu tenho o meu efetivo, nós temos o efetivo da polícia civil, nós temos a polícia científica, que também é polícia, e nós temos ainda as guardas municipais que nos auxiliam na questão de segurança pública. Então, se nós somarmos tudo isso, talvez nós chegamos naquilo que a ONU prevê. Às vezes não se soma, porque... Não se soma, porque vê o quê? A polícia militar, nós trabalhamos fardado, com viatura caracterizada, então, acha que é só a polícia militar. Não. A segurança pública é composta por vários organismos. E não é só a responsabilidade do Estado. A gente vê lá na Constituição, a segurança pública é a responsabilidade do Estado, uma obrigação do Estado, mas responsabilidade de todos, inclusive do cidadão, né? Porque a gente fala em segurança pública e vê só a questão do crime, né? Mas quando eu dirijo o meu carro de forma irregular, é uma questão de segurança pública. Quando eu faço uso do celular durante o deslocamento, é uma questão de segurança pública, porque eu posso causar um acidente, posso causar uma morte. Então, a gente precisa ter toda essa visão, né? Não pode achar que só os outros se importem com a segurança pública. Cada cidadão deve se preocupar com isso. Até mesmo na questão de prevenção. É uma coisa que a gente fala nunca, a gente está passando a responsabilidade da segurança pública para o cidadão. Mas na sociedade que nós vivemos, nós precisamos hoje tomar algumas medidas para que não sejamos vítimas, né? A gente tem um famigerado hoje celular, né? Um celular que custa 4 mil reais, eu ando com ele na rua, é como se estivesse andando sozinho tranquilamente. E é um bem que hoje é muito visado. Então, eu preciso me precaver. Aquelas pessoas que ficam usando o celular durante o deslocamento com o veículo e põem o celular em cima do banco, né? E são várias outras ações que nós podemos evitar, né? Para que eu não seja uma vítima em potencial. É, às vezes, a gente, aqui no RDTV, vira e mexe dependendo do ação, a gente lembra da participação do cidadão, né? Da parte que o cidadão tem que fazer. A gente brinca, por exemplo, com a questão da limpeza pública. Não adianta você cobrar do poder público que passe na sua rua com gari, varrendo e tudo mais, se você joga só papel de bala no chão. Não adianta muita coisa. Então, para a segurança pública também serve muito isso. O cidadão, se fizer a sua parte, ajuda muito no trabalho da polícia e, assim, por consequência, diminui os números, né? É um efeito dominólico do bem, né? Nós temos que cuidar daquilo que é público, né? A gente tem, no nosso país, a gente tem a ideia daquilo que é público não é de ninguém, né? Na realidade, é de todo mundo. E nós precisamos cuidar. Basta olhar as pichações que nós temos, né? Diferente do grafismo, né? Que a gente até acha bonito. Sim. Mas aquelas pichações sem razão, aquilo ali é um mal para a sociedade, né? E aí, a mesma coisa, essa questão do lixo, né? Quantas vezes a gente, nós vemos reportagens sobre pessoas que descarregam em Túlio e em áreas de manancial. Quer dizer, depois nós vamos reclamar que falta água na nossa cidade. Então, a sociedade tem que ter essa visão também, né? Achar que aquilo que é público é dele e ele tem que cuidar. Quando eu perceber que alguém está danificando o poder público, eu vou buscar, olha, você está danificando o que é nosso, não é? Não, mas não é de ninguém, não. Pelo contrário, isso é nosso. Nós temos que cuidar. E como a PM pode agir nos próximos meses aqui na região da BC Paulista? A gente sabe que, a gente está falando de questões de celulares, furtos e roubos são, vira e mexe, uma hora cresce, uma hora diminui, estão estabilizados, mas sempre chamam muito a atenção e são crimes que, entre aspas, se acha que a Polícia Militar pode coibir um pouco mais. Como a PM aqui no ABC Paulista pode agir numa região de, até de uma dificuldade, porque você não sabe quando começa uma cidade e termina outra, né? As divisas são muito parecidas ali. Como realizar esse tipo de trabalho? Nós temos que conversar, né? Então, essa questão dessas divisas, nós aqui, pelo menos entre as cidades aqui, fica mais fácil, porque nós comandamos aqui a região do ABC como um todo. Mas os coronéis, os comandantes e companhias se conversem. Então, quando nós desenvolvemos alguma operação, identificamos esse fato, o que nós fazemos? Olha, se está acontecendo, precisamos fazer a operação em conjunto. faz determinada cidade e também faz do outro lado para fazer, senão a gente fica espantando, né? Eu espanto desse lado, aí vai para o outro lado. Aí ele faz lá, ele espanta lá, vem para o meu lado. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Isso já é uma política do atual comando geral, do comando do policiamento metropolitano também, de todas as operações que nós fizemos aqui no ABC, fazendo em conjunto com as nossas divisas, né? Seja ali na Zona Leste, seja na Zona Sul. É, outro problema que a gente vê aqui também na região é a questão de roubo de cargas, por causa das rodovias. Acaba sendo todo mundo ali exposto, com empresas ali saindo diretamente para a rodovia imigrantes, o Anchieta, o Rodoanel, né? Os anéis do Rodoanel que foram feitos aqui na região. Vocês também sentiram isso, que aumentou um pouco a questão do roubo de carga e se deve fazer algo mais específico para isso? O roubo de carga, nós precisamos fazer uma análise do roubo de carga, né? Então, o que é o roubo de carga? Hoje nós pegamos alguns casos onde o roubo de carga são pequenas entregas em que a pessoa teve uma caixa de tênis roubada, né? E aí se computa como roubo de carga. Então, a gente precisa fazer essa análise, né? Mas eu não acho que aqui a nossa região está tão ruim em relação a isso. Há, sim, algumas ações, nós sabemos que algumas empresas, eu vou dizer ali por São Bernardo, né? Algumas empresas ali estavam, tem um trajeto ali. O comandante de batalhão, o comandante de CPA, o comandante de companhia, ao identificar esses pontos que a gente chama de hotspots, que são os pontos criminais, nós fazemos ações para isso. Diminui, ora aumenta. Mas, como eu disse, o crime também migra, né? Eu faço a operação em determinada região, por exemplo, ali no Taboão, daqui a pouco eu tenho que acompanhar, através dos nossos sistemas de inteligência, para onde o crime está migrando, né? Claro, há o trabalho também da nossa polícia civil, que faz a investigação para prender essas quadrilhas, né? Mas eu acho que não é também, assim, algo que está fora do controle. Então, eu acho que está controlado, há essa questão mesmo de variação, mas se a gente acompanhar a linha de tendência, a gente mantém uma tendência normal, até um pouco, às vezes, abaixando. Claro que preocupa, né? Isso, não tenha dúvida, que nos preocupa e nós faremos ações sobre isso. Até perguntei em cima disso, porque as visitas que cada secretário de segurança pública do Estado faz à região, às vezes se colocam os números ali na tela, e os números frios apontam uma coisa ou outra, um aumento significativo em determinado momento, não sei se final de ano e tudo mais, que já não se tem mais cargas, né? Por causa de determinadas promoções de lojas, por exemplo. Vira e média tem televisão sendo roubada, outras coisas. Telefones. Telefones, né? Então, a gente acaba sentindo um pouco mais isso, e a gente acha que, às vezes, não está sendo feito algo direito, mas, na verdade, está sendo estudado e tudo mais, e vai se controlando, né? É impossível acabar com o crime, a gente não está aqui querendo achar que a polícia militar vai fazer um milagre, né? Milagres não existem na segurança pública, mas de tentar reduzir isso e inibir a ação desses criminosos, né? Nós fazemos o planejamento diariamente, nós acompanhamos os índices criminais diariamente. Então, nós temos sistemas inteligentes, né? As pessoas não sabem o que está por trás daquela viatura que está ali na rua. Há todo um planejamento, há todo um estudo, há todo um acompanhamento criminal. Vou te dar um exemplo à questão do estupro, né? Que é uma questão que incomoda e a gente sabe disso. Mas, se analisarmos a maioria dos estupros que ocorrem na região, são estupros com abuso de confiança. É feito dentro de casa. E a polícia militar, seja a polícia civil ou pouco, vai poder fazer porque é abuso de confiança. A gente não sabe o que está acontecendo dentro das quatro paredes, né? Agora, aquele que ocorre na rua, sim. Isso é uma obrigação nossa de estar fazendo ações para que isso não ocorra. E isso acontece. A mesma coisa em relação, você falou, a questão de roubo de celular. Nós acompanhamos isso diariamente, né? Sabemos que, muitas vezes, de manhã, as pessoas estão indo trabalhar 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã, estão no ponto de ônibus. Vêm aqueles motociclistas e acabam roubando ali 3, 4 pessoas. Também reconhecemos isso e fazemos ações sobre isso. Nós estivemos aqui há pouco tempo. Eu não estava aqui na região, mas eu vi a questão aqui em Santo André, se não me engano, a quadrilha do Uno Branco. E eu conversei com o doutor Bressan nessa semana e falei, não, nós prendemos a quadrilha, conseguimos achar o Uno. Quer dizer, a polícia trabalha, né? É que a nossa clientela é grande. Então, a gente precisa, cada vez mais, estar fazendo mais e melhor. Mas não estamos inertes ao que acontece na região. Às vezes, é uma clientela que cobra, mas não está sendo informada direito do que está havendo, né? Isso é um outro ponto. Eu estive ontem com o jornal aqui, conversando, né? E aproveito essa oportunidade também para exatamente isso, né? Nós procuramos, nós temos a... Não sei o que levou a isso, mas nós procuramos sempre destacar o negativo. Esquecemos o positivo. Então, e isso chama mais atenção. Então, a gente precisa também divulgar as ações positivas que a polícia faz. Como eu disse, em todos os ramos, nós temos aí questões... Trabalhamos com o ProERD, por exemplo, né? Onde há a instrução lá para os jovens, os menores, lá sobre a prevenção de drogas e violência, né? Nós temos ações de prisões de pessoas. Quantas chamadas nós temos no Copom? Quantas vezes nós somos acionados por dia, né? Mas não, houve um roubo e hoje a mídia social, ela tem um papel muito, às vezes, devastador, né? Quando a gente pega, não a mídia, a mídia como um todo, mas assim, chamamos o WhatsApp... Twitter, Facebook... Twitter e tal. Uma pessoa é roubada e ela retransmite isso para uma outra que retransmite e se torna... Um roubo se tornaram 10, né? Ou 20 e vai. Mas uma prisão, ela morre ali, né? Ninguém vai colocar, olha, a polícia prendeu um indivíduo que estava roubando o celular ali. Não, simplesmente, ó, que bom, né? Mas, ó, fui roubado, aí passa para todo mundo, né? Na hora de reclamar é mais rápido, né? Isso divulga mais rápido. Então, talvez seja um papel importante até de vocês de procurar também divulgar as coisas positivas que a polícia faz. Não vou dizer que aqui é um mar de rosas, nós temos problemas também. E cabe a nós, como gestores, procurar resolver esses problemas. Mas eu acho que grande, grande parte do serviço, ele é positivo. A gente até, antes da conversa aqui, antes de começar a entrevista, até durante a entrevista em alguns pontos, nós falamos de questões sociais, né? Do papel que o poder público deveria fazer do lado social. Mas, às vezes, até o lado social se coloca na mão da polícia. Às vezes, a polícia é chamada para interver em algo numa escola. Algum problema interno na escola que poderia ser resolvido facilmente com a direção, os professores ali reunidos. Vocês sentem isso? Cada vez mais o papel da polícia está extrapolando aquilo que seria o básico, que é cuidar da segurança pública sem precisar interviver em questões pessoais, podemos dizer assim? Nós temos assim, a nossa sociedade caminhou para um destino que a gente precisa realmente repensar algumas coisas. Por exemplo, uma boa parte das nossas chamadas no 90 são questões sociais. Briga de marido e mulher, briga de vizinho. Isso não é algo criminal que envolva a polícia. Talvez um assistente social, um apoio da prefeitura, ou seja do Estado, não me importa, não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, não é uma questão criminal que a polícia tenha que resolver. E a gente acaba sendo empenhado muito em isso. A questão de escola, eu estava falando, né? O dia que uma professora chamava a atenção de um aluno na minha sala, ou minha mesmo, e nós levássemos isso para os pais, com certeza a gente ia levar a chamada coça em casa, né? Mas, na realidade, tinha outra chamada de atenção e nunca minha mãe ou meu pai iria na escola brigar com a professora porque chamou a minha atenção, sou eu que tenho que dar o bom exemplo em casa e não ser chamado a atenção. Mas isso inverte muito. Hoje a gente vê as questões de aluno ofendendo o professor em sala de aula, o professor com receio de chamar a atenção do aluno. Então a gente precisa rever isso na sociedade, né? Estou dizendo aqui que a culpa é da polícia, que a culpa é do professor ou do aluno. Nós temos que rever isso na sociedade para nós entendermos qual é o caminho que nós queremos. E aí não sobrecarregar a polícia. Não sobrecarregar a polícia, né? Como eu falei, nós temos questões muito importantes a ser tratada. A questão do roubo, do homicídio, do roubo à residência. Isso sim é uma questão de polícia, né? Agora, as pessoas, até parto hoje nós fazemos. Não que isso não vamos atender sempre, mas seria mais uma questão de saúde, né? Ou aquela pessoa que está na rua em situação de vulnerabilidade e nós temos que dar apoio muitas vezes. Mas é uma questão social e nós somos chamados para isso também. Então, eu acho que a gente precisa ter essa visão. Mas, como eu disse, a PM sempre estará à disposição. Nosso lema é servir e proteger. Só para finalizar aqui a entrevista, vou voltar no nosso início, na questão que a gente está falando de parcerias entre a Polícia Militar, que é do Estado, com as prefeituras aqui da região da BC Paulista. Uma das questões que receberam certo investimento é a questão de monitoramento. Que não é só para a Polícia Militar, é para Trânsito, SAMU e tudo mais, que ganharam alguns investimentos e se buscam mais investimentos nos últimos anos, junto com o Poder Federal e tudo mais, para aumentar esse monitoramento. O quanto que ele está ajudando a Polícia Militar, esse investimento das prefeituras? E o quanto que isso pode ser usado a favor da Polícia Militar? Só para a gente tentar entender isso. Porque, às vezes, é muito fácil a gente falar e a gente não tem exemplos exatos do que acontece. Olha, nós temos o chamado Projeto Detecta pelo Estado. E o que é esse Projeto Detecta? É um sistema que nos permite, muitas vezes, identificar um veículo que foi produto de ilícito ou participou no ilícito. Então, esse veículo, sendo produto ou ter participado, ao passar por uma câmera que está ligada ao projeto, ele vai dar um alerta às viaturas. Isso inibe o marginal de cometer algum crime. E ele vai pensar duas vezes de cometer um crime naquela região. Então, isso é muito importante. E aqui, a parceria com as prefeituras da região é muito bom. Claro que a gente precisa entender, o investimento não é simples. Nós estamos passando por uma situação econômica, creio que agora a tendência é melhorar. Passamos por uma situação muito difícil e tem melhorado. E isso gera gasto. E a gente precisa também entender isso. Não adianta eu falar, prefeito, precisa colocar 50... Não, mas ele também tem a demanda dele. É claro que a gente procura trabalhar em parceria. E toda ajuda é bem-vinda. E esse projeto é um dos projetos que eu creio que já está em andamento aqui na região. Eu sei que em São Caetano já está ligado. Nós temos aqui em Santo André, eu estive conversando com o prefeito Paulo Serra. E também ele está investindo nesse sentido com um objetivo comum. Dar o melhor serviço à comunidade. É, o que a gente espera é que a gente possa noticiar cada vez mais boas notícias da Polícia Militar. O coronel disse, a imprensa também faz um papel importante nessa divulgação dos dados, divulgação das ações que estão sendo feitas. A gente espera que o Poder Público também faça a sua parte, assim a gente consiga ajudar na melhora da segurança pública. É um problema recorrente, infelizmente, que não envolve só a questão da Polícia Militar, envolve uma ponta social, como nós estávamos falando. Mas a gente espera que, de algum modo, a gente possa ter um bom futuro ali, que todo mundo, em ter aspas, tome juízo, né? Para que a Polícia Militar possa fazer um bom trabalho e, quer dizer, reduzir o trabalho da Polícia Militar. Ou seja, com menos crimes e todo mundo mais em paz. Esse é o nosso objetivo. Coronel, muito obrigado por receber a gente aqui na sede da Polícia Militar em Santo André. Se você quiser deixar um recado, se o senhor quiser deixar um recado aqui para a população, fique à vontade. Bom, eu que agradeço a visita, né? Como eu disse, estarei sempre de portas abertas, não só para a mídia, mas para qualquer cidadão que queira buscar a Polícia Militar, como seja para, espero que não precise, mas até mesmo para fazer uma visita. E o que eu espero que a sociedade reconheça o trabalho da polícia, da sua polícia, né? A polícia não é de A ou de B, a polícia é da sociedade. Então, que ela reconheça esse trabalho. Nós fazemos um trabalho muito importante, é o que permite que você tenha lá, ou enquanto você estiver lá dormindo, tenha a segurança de estar tranquilo lá. Claro, vivemos nos melhores dos mundos? Não. Mas a gente procura cada vez mais dar o melhor serviço. Muito bem, Coronel Ronaldo Gonçalves Faro, aqui da Polícia Militar, comandante da região da BC Paulista. A gente agradece novamente aqui a entrevista. E lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra, tanto no facebook.com.br, jornal Repórter Diário, quanto no youtube.com.br, repórterdiário. E essas e outras entrevistas, outras notícias envolvendo a BC Paulista, no repórterdiário.com.br. Grande abraço a todos e até o próximo RDTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho